Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo desta série onde estamos criando um jogo do zero. Uma coisa que eu errei bastante na criação desse jogo foi na ansiedade e no afobamento. O que acontece? Comecei anotando algumas coisas e ignorei isso ao longo do resto do tempo. Então, para colocar as coisas um pouquinho mais em ordem, eu abri aqui um novo caderno no meu Evernote e eu vou utilizar esse caderno somente para anotar coisas do jogo. Então, é aqui que eu vou fazer um checklist, por exemplo, e vou fazer várias coisas para a gente poder trabalhar de uma forma mais organizada. Então, começando aqui por criar um caderno, um caderno não, na verdade uma nova nota. Deixa só eu lembrar como é que eu faço isso, acho que é aqui. E essa nota aqui eu vou utilizar como checklist. Checklist. Eu vou chamar de quadro Kamba. Kamba. Inclusive, vamos um pouquinho além, deixa eu ver, deve ter aqui um quadro Kamban pronto. Devem ter escrito Kamban com M. Não tem Kamban? Não tem. Tá, deixa eu ver se tem aqui algo de... Não. Escrito gerenciamento de projeto. Não tem. Bom, realmente não tem um quadro Kamban. Então, vamos fazer um. Eu vou até chamar de checklist, só que fica mais bonitinho. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer três quadrinhos. Vou criar aqui uma tabelinha, onde é que as tabelas, que eu já... Faz tempo que eu não utilizo o inserir tabela. E vou inserir mais um aqui. E basicamente eu vou colocar aqui as três posições, os três estágios da produção do nosso jogo. Então, eu vou colocar aqui a fazer, em produção, e pronto. Então, basicamente é isso que a gente precisa. Destacando que aqui eu vou lançar, por exemplo, o que a gente precisa fazer agora. Sistema de vida. Ok. E vou transformar isso aqui em um quadro de... Em uma tarefa, né? Deixa só eu lembrar também como é que eu faço isso. Ah, não é. Aqui, aqui, aqui. Caixa de verificação. Isso. E eu posso colocar uma caixa de verificação aqui. E depois eu posso arrastar, ó. Posso jogar para cá quando ela está sendo produzida e por aí vai. Então, aqui embaixo eu vou colocar o que mais a gente precisa fazer. Sistema de vida. Eu não vou ser tão... Tão abrangente, tá? Vou colocar aqui... Parte visual do sistema de vida. Parte mecânica. Colocar parte visual. Vou anotar algumas coisas aqui e já volto. Tá. Por enquanto eu anotei algumas coisas aqui. Vou tentar tomar isso aqui como padrão para essa série. No começo do vídeo eu venho aqui nesse checklist. Vejo o que a gente tem que fazer. No final do vídeo eu venho aqui e preencho com as próximas atividades. Caso tenha alguma para preencher. Então, eu vou começar aqui criando a parte visual do nosso sistema. Deixa eu estender um pouquinho mais aqui do tamanho para ficar mais bonitinho. Ok. Então, a parte visual do nosso sistema nós vamos fazer lá no Photoshop. Eu não sei se eu tenho com o Time Fantasy ícones que se adequem de forma legal nessa minha ideia. Então, eu vou procurar aqui entre os outros assets que eu possuo. E eu já volto. Ok. Abri aqui dois dos conjuntos de ícones que eu tenho. E eu quero dar uma olhada se eu tenho um coração e uma estrela. Eu quero simbolizar os nossos pontos de vida com um coraçãozinho. Eu acho que é uma maneira bem comum de simbolizar pontos de vida. Mas é como eu queria simbolizar eles. Tá. Eu vou abrir aqui também. Deixa eu vir aqui. Abrir não. Vou criar aqui um arquivo do tamanho da tela do nosso jogo. Que é para a gente ter uma noção mais ou menos das medidas. Tá. E deixa eu ver aqui. Aqui eu sei que eu tenho um coraçãozinho que se adequa bem. E aqui eu tenho essa coisinha de energia. De estrelinha que seria bom para energia. Mas eu não sei se é bem assim que eu quero a barra de energia. Acho que a barra de energia eu vou colocar uma barrinha mesmo. Então, coração, eu vou utilizar esses dois aqui mesmo. Tá. Opa. O que foi que eu fiz? Eu copiei tudo menos que eu queria. Opa. Olha eu fazendo um monte de besteira. Tá. Ctrl C. Ctrl X. Tá. Então, os pontinhos de vida eu vou colocar aqui assim nesse canto. Eu tô com a mão meio nervosa. Olha o frio. Tá muito frio e eu não tô conseguindo me movimentar de forma adequada. Acho que eu abri até o Vegas ali. Beleza. Tá. Então, os coraçõezinhos deixa eu separá-los. Eu vou colocar aqui nesse cantinho. Vai ser mais ou menos assim. Só que esse aqui vai por cima, né? Vai ser mais ou menos essa pegada. Deixa eu copiar os dois. Colocar aqui cinco. Embaixo eu coloco mais cinco. E embaixo eu vou replicar esses cinco, né? Então, eu vou pegar eles aqui. Vou segurando o Ctrl e Alt e eu coloco eles aqui embaixo. Não sei se eu coloco só esses cinco ou se eu coloco mais. Eu vou começar com esses cinco, tá? Que vai ser a quantidade de vida que o nosso jogador vai ter. Eu vou deixar com cinco de distância. E a barrinha, eu queria colocar uma barrinha aqui embaixo. Só que essa barrinha eu vou fazer com que ela vá aumentando. Então, eu teria que fazer uma coisa que, tipo, colocar a barrinha do tamanho total e diminuir ela pra quantidade que eu quero. Então, eu vou ver se eu acho uma barrinha legal agora dentro daquelas barrinhas que eu já tinha mostrado pra vocês. Deixa eu vir aqui em o IPEC. Aqui. Aqui. Bars. Até tenho aqui coraçõezinhos, ó. Ah, legal. Ah, mas não é. Aquele lá já tá bom. Já serve pro que eu quero. Tá. E a barrinha de energia, eu acho que eu vou colocar, de repente, amarelo ou não. A gente já utilizou azul e verde, né? Vermelho pro azul, verde e vermelho. É, não tem muito o que escapar. O amarelo é a outra cor que a gente precisa. Então, só que isso aqui vai ficar bem esquisito pra simbolizar a nossa... Se eu esticar. Deixa eu tentar ver aqui como é que vai ficar. Vou pegar essa aqui. E volto lá. E ela tá aqui, ó. Só que se eu esticar, ela vai ficar bem esquisita. Ó, não é bem o que eu quero. Ainda mais se eu esticar errado. Como é que eu vou fazer isso? Peraí que eu vou dar mais uma pesquisada aqui nas coisas que eu tenho. A solução que eu consigo encontrar é utilizar uma barrinha sem bordas, né? Uma barrinha que, em teoria, é uma barrinha retinha. Tipo essa aqui, ó. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar bem legal, visivelmente falando. Deixa eu vir aqui. E colo essa barrinha aqui. E basicamente a barrinha vai ser dessa... Dessa cor. Mas eu quero que ela seja um pouquinho mais grossa. Assim, não... Curiosamente, essa... Essa imagem aqui... Ela tem mais do que ela devia ter. Querem ver, ó. Só pra mostrar o que eu tô falando. Eu vou ocultar aqui esse fundo, ó. Não, ela tá certinha agora. Tá, então deixa eu ver se... É que eu já tinha recortado. Colocar a imagem aqui de novo. Volta aqui a imagem. Eu reparei isso porque ela não casa certinho aqui no final, ó. Ela tá marcando assim. É por conta do... De eu ter recortado também o fundo dela, ó. Opa. Então, sai. Olha, eu tô... Tô bem descoordenado hoje. Realmente o frio tá... Tá meio insuportável aqui. Tá, então aqui... Eu vou esticar ela um pouquinho, assim. Espero que ela não fique muito zoada. Beleza. É isso que eu quero. Não, não queria que ela ficasse assim. Queria que ela ficasse uma cor um pouco mais... Sólida aqui. Tá. Beleza. Agora eu vou colocar ela no tamanho total que eu quero. Que é esse aqui. Só pra ter uma... Uma noção mais ou menos. E eu preciso também... Fazer com que ela fique mais bonitinha. Aqui que ela tá ficando meio bugada, né. Aqui... Aqui. Aqui no final também ficou um pouco bugada, ó. Ok. Então é mais ou menos essa aqui a barrinha. Deixa eu pegar agora, então... A... A barrinha amarela. Eu vou pegar simplesmente um amarelo aqui. Então eu nem preciso pegar... A barrinha em si. Eu vou pegar só a cor. Vou criar uma nova camada. E aí eu desenho aqui por cima nessa nova camada, ó. Ó. Aqui... Aqui já ficou esquisito também, ó. Os pequenos detalhes dessa barrinha de baixo que não gostei muito, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá. E essa barrinha aqui eu preciso desenhar um pouquinho mais nela. Tô literalmente criando aqui a... A barrinha. Opa. E a parte final dela eu vou colocar em um outro tom um pouquinho diferente. Beleza. A barrinha vai ser mais ou menos isso aí. Acredito que ela vai se destacar um pouquinho. Não é muito, mas ela vai se destacar. Ahn... Eu acho que ela pode ser até maior. Então eu vou ampliar ela um pouquinho. Tá ok. Agora eu tenho aqui as duas barrinhas. Apesar de que essa de baixo aqui tá me dando nos nervos. Ela tem um degradê aqui que não tá me agradando muito. Mas... Tá bom mesmo assim. Tá ruim, mas tá bom. Então o que que eu vou fazer? Essa barrinha aqui... Ó, eu coloquei no lugar errado. Tá difícil o processo. Essa barrinha aqui... Tanto a parte de cima quanto a de baixo dela... Eu vou... Controlar o tamanho dela... Com base no... Na quantidade de energia que nosso personagem vai ter. Por exemplo, nosso personagem vai começar, sei lá... Com uns... Trinta de energia. Essa barrinha vai ter trinta por cento. Ele vai aumentando aos pouquinhos. Então... Essa barrinha vai... Vai oscilar o tamanho dela. Por isso eu fiz ela dessa maneira. Pra que ela não fique esquisita quando a gente diminui ou aumenta. Eu vou colocar ela inteira no RPG Maker e no RPG Maker eu controlo. Já os coraçõezinhos eu vou ter que colocar um por um. Então a nossa vida vai de um a dez. Eu vou colocar ali dez coraçõezinhos vazios e dez coraçõezinhos cheios. Vai ser um trabalho meio pesado. Mas não tem problema. A gente consegue. Deixa eu só separar aqui um coraçãozinho vazio. E um coraçãozinho... Aliás, um coraçãozinho cheio e um vazio. Porque a gente vai montar agora o... Vai separar aqui as imagens que a gente vai levar pro RPG Maker. Então eu vou pegar esse coração. Segurando o shift clico aqui. Clico aqui. E clico aqui. Agora eu vou clicar com o botão direito. Exportar como. Faço toda a configuração aqui. Seleciono todos. Deixo como oito bits. E exporto e largo lá dentro do RPG Maker. Isso aqui não tem muito segredo. Claro que eu esqueci de trocar o nome das camadas. Então só pra deixar a coisa um pouquinho mais organizada. Eu vou lá no meu projeto pra corrigir isso. E vou dar nomes certinhos pra cada uma das nossas imagens. Ah, pictures. E eu tenho aqui... Eu vou colocar... Heart. Ah, eu vou colocar... Heart. Ó. Assim. A gota... Não. O que que eu quero mexer na gota? Tá. E aqui... Pudge Energy. E aqui... Back Energy. Tá. Esses nomes aqui vão ser importantes sim. Porque a gente vai também organizar alguns detalhes. A gente vai organizar a posição deles através de comandos que utilizam dos nomes das imagens. E pra finalizar, eu quero pegar aqui já as coordenadas dos itens. Esse item aqui, o coração de cima e o de baixo, eles possuem o mesmo tamanho. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Dependendo da quantidade de vida, eu mostro uma quantidade de corações. E dependendo da quantidade atual de vida do nosso personagem, eu mostro os corações vazios. Então aqui a gente vai fazer uma coisa que eu ainda não sei como, mas vai ser bem complexa, tá? Então eu vou anotar todas as coordenadas aqui antes de encerrar o vídeo. Eu anotei os corações e só pra lembrar, caso alguém não lembre como pegar coordenadas, ó. Eu clico na imagem aqui, aperto Ctrl mais T. Aí aqui em cima eu vou ter a referência da posição da imagem. Eu troco a ancoragem pra superior esquerda, que é essa aqui, ó. É o ponto de ancoragem. E aí eu vou obter ali que a barrinha, o background, ele tá em 9.64. E tanto a barrinha quanto, ou no caso, tanto o background quanto a barrinha vão ser posicionadas no mesmo lugar. Porque uma vai ficar por cima da outra. Então pra finalizar a gente volta no Evernote. Eu vou dizer aqui que a parte visual do sistema tá pronta. Jogo ela pra cá. E vou deixar aqui pro nosso próximo vídeo inserir imagens do sistema de vida no RPG Maker. Então eu vou fazer o esqueminha agora pra inserir essas imagens. Vai ser um pouco mais complicado do que simplesmente isso que eu falei. Porque a gente vai ter que já criar as variáveis. Vai ter que fazer todo um controle pra que isso aqui funcione de fato. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Lembrando que este vídeo e todos os outros dessa série estão saindo de forma antecipada pra membros do canal. Então se vocês quiserem assinar a partir de R$2,99 por mês. Vocês vão ganhar acesso aí a diversos vídeos numa tacada só. Então um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!